Ele já pega de cara um dos jogadores que, na minha opinião, é o favorito desse grupo aqui. Porque ele pega o Sean, que tem um ZVZ. É um jogador muito sólido, um adversário muito duro, muito difícil de vencer. E ele já tá, o Sean tá há muito tempo num cenário competitivo. Teve nas duas finais presenciais da Copa América, tive a oportunidade de conhecer o cara. Ele é um jogador muito, muito experiente. E o Eric vem dessa nova geração aí, né? Nossa, pra nós não é tão novo assim, né? Porque a gente já conhece ele há algum tempo. Mas pro pessoal da América, ele realmente é um cara da galera nova do Brasil, da geração nova brasileira de StarCraft. Mas realmente, concordo contigo, ele precisa se provar e acho que não tem nude melhor pra isso. Pois é, galera. Então vamos apresentar os jogadores, vamos aproveitar. Deixa eu aproveitar e vou pedir pro Barbo o negócio. Vamos fazer um background aqui. O Barbo apresenta os jogadores? Como é que funciona, cara? Cara, eu não sei como é que vocês fazem, porque lá na outra live o Pedroca gosta de falar bastante. Então eu deixo ele fazer a apresentação. Mas se tu quiser eu apresento aqui, não tem problema algum. Beleza, eu começo com um, depois tu vai pro segundo, então. Ok, beleza. Bora lá, galera. Bora pro jogo, então. Porque aqui no canto superior esquerdo do mapa, então, representando a raça Zerg e representando o Club Try again, nós temos o jogador vermelho, então o jogador Erick. E lá do outro lado a gente tem de Zerg azul o Shan. O time dele é Brawl? Alguma coisa? Eu não lembro o nome do time dele. Eu só sei do Brawl também. É, ok. Então não cair por aí, né? Pelo menos no Hearthstone a carta significa briga, né? Mas então ele já abre aqui uma expansão, mas não antes fazendo o fosso de desova, cara. Uma coisa que eu gosto, que eu gosto nos jogos de ZVZ em duas posições, em mapa de duas posições, é o Zerg que joga de forma segura, que tira o fosso de desova primeiro e depois tira a expansão. Porque não me parece ter motivos pra jogar de forma mais gananciosa, porque é um mapa pequeno, é muito vulnerável à tease, etc. Então eu gosto muito do Zerg que abre assim, como o Shan abriu, e obviamente o Erick. Pois é, eu até ia comentar que o Erick abriu aí de uma maneira bem parecida, com a mesma BO, digamos assim, um jogo bem espelhado, a gente pode ver o timing aqui das expansões naturais dos dois jogadores aqui. Coleta de gás também, né? Exato, coleta de gás também, exatamente igual a coleta de gás, não tem o que pôr nem tirar, o tempo das rainhas, o tempo dos trabalhadores. Aliás, os trabalhadores do Erick estão um pouquinho na frente, né? Mínima coisa. É, mínima coisa, tá saindo as rainhas aqui também, o Shan tá tirando a rainha dele aqui um pouco antes, mas a verdade é que eu gosto muito desse jogo um pouco mais seguro por parte dos Ergs, porque na transmissão passada, pelo menos, a gente teve a oportunidade de ver, inclusive, se eu não me engano, foi até o Shan xizando os outros adversários dele, Zerg, e passando de fase de uma certa facilidade, ele não ficou muitas horas jogando pra chegar a essa fase aqui, e então cabe, né? Obviamente os jogadores, principalmente por parte do Erick, que deve ter acompanhado, deve ter estudado o adversário, e aí se ligado que ele gosta de aproveitar, de xizar os adversários Zergs dele. Realmente, porque é um jogo difícil de jogar, um jogo espelhado, principalmente esse início com o Zergnidio e Tatu Bomba, óbvio, se eles optarem por isso. Com certeza, cara, com certeza. Então a gente vê aqui o jogador Shan tentando usar esses Zergnidios pra fazer um scout, um desses Zergnidios passou, já vai pegar as informações totais do Erick por aqui, já viu a quantidade de gás, aliás, ele não viu esse gás do Erick, mas já deve ter, mas viu aqueles trabalhadores se mexendo, então ele tem certeza aí mais ou menos da quantidade de gás que seu adversário tá tirando, ele viu, inclusive, o fosso de Dizová trabalhando aqui, percebeu... Mexendo, se mexendo, né? É. Ele percebeu que tava fazendo aprimoramento. Exatamente, cara, e com isso ele já tem noção, na verdade, ele já deve ter noção de que tá tudo exatamente igual, cara, aliás, exatamente igual vírgula. O Shan tá mudando um pouquinho a estratégia em relação ao Erick, porque ele já tá tirando essa toca de baratas, e o Erick já sabe disso, Barba. Isso foi muito bom, muito bom. Eu gosto também de quando o jogador zerg, ele sacrifica esses dois zergnídeos iniciais pra fazer aquele reconhecimento, e aí não força, né, o uso de um suzerano pra subir ele ali na base, às vezes até sacrifica o suzerano, então vale a pena fazer isso com o zergnídeo, e foi ótimo o timing do que o Erick apareceu lá, porque ele viu a toca de baratas, viu também uma eventual, né, pesquisa ali na incubadora, só que se a gente vê, a gente percebe que o jogador Shan, ele cancelou, mas na visão do Erick ainda tá acontecendo. Pois é, cara, só deixa eu dar uma olhada, porque a galera tá falando que a stream tá travando, Barba, me dá só um segundinho que eu vou dar uma conferida. Tu quer que eu continue? Vai continuando aí, deixa eu só pegar aqui teu... Coloca teu número aqui, e continua aí, Barba, que eu vou ver o que tá acontecendo. A galera vai ver uns quadrados brancos na tela, mas não se preocupem, galera. Ok, eu posso continuar a narração, então. Vai lá, vai lá. Isso, tá saindo aqui 20 zergnídeos aqui pro jogador Shan, vai partir pra agressão, o jogador Erick, por outro lado, tá fazendo uma grande quantidade também de zergnídeo, e pega aqui as baratas no caminho, já percebe que o adversário tá batendo na porta dele, vai tá difícil se defender, ele precisa ganhar um pouco de tempo, justamente porque tá saindo a câmera evolutiva, já tá posicionada a lagarta espinhosa, tem a rainha ali, ela tem bastante energia, poderia trocar com a outra pra essa fazer a transição, ele faz a transição, mas não adianta muita coisa, o dano por segundo das baratas são muito grandes, começa a invasão aqui, mas o jogador Erick já tem algumas baratas defensivas aqui, acredito que não tenha muita dificuldade pra se defender, o interessante seria não perder algumas baratas, algumas baratas, não, desculpa, as rainhas, e vem o combate, o Shan continua forçando, cadê os zergnídeos do Shan? Ele tava fazendo muitos zergnídeos, e agora continua aqui o combate, força mais uma vez, mas me parece que o jogador Erick vai conseguir se defender, tá sobrando aqui só duas baratas, o jogador Shan opta por não continuar, né, não continuar o ataque com esses zergnídeos que tinham aqui, e agora vem o Erick que pode contra-atacar, vamos ver se ele opta por isso, ele tá fazendo, acaba de ficar pronto, vários zergnídeos, e vamos ver se ele parte pra cima do adversário, enquanto o Shan tá tentando dar a volta, enquanto percebe a movimentação do adversário, e acaba dando um lambai aqui, a rainha vai cair, nossa, caiu as duas, caras, isso é um problema, e ainda tem uma quantidade grande de zergnídeos, mas por outro lado o jogador Erick vai pra cima, mata a lagarta, tem que ir pra cima da rainha, vai pra cima dos trabalhadores, desiste, separa, na verdade, não desiste, vai levar aqui alguma, tá ganhando tempo, na verdade, enquanto ele parte pra cima do adversário, mas não afeta a economia dele, e olha a diferença de mortos dos trabalhadores, tá uma loucura, enquanto o Shan mata 14, o Erick 6, 7, 8, tá aumentando, tá ficando bonito, mas acaba um pouco da força do jogador, nossa, cara, ele acabou se pagando aqui, levou um monte de baratas, e conseguiu levar mais trabalhadores, devolveu e ainda saiu na vantagem, que jogão tá rolando agora, ganha mais uma quantidade grande de zergnídeos aqui, mas não sei se vale a pena, de repente fica no modo defensivo, porque tem uma quantidade grande de baratas ali, de repente espera sair, porque os dois jogadores tem o controle de mapa, tem seus eranos espalhados pelos caminhos, pelos trajetos, né, que os jogadores vão fazer, então aqui, ó, ótima fechada aqui, do jogador Shan com as três baratas, pra não deixar passar nenhum zergnídeo, porque a economia dele foi afetada, vamos ver como é que é o total, o número de trabalhadores tá igual, igual não, nossa, tem um número um pouquinho maior, né, tava igual na verdade, né, tá aproximando agora o jogador Shan, tá por aí, o Rockwells? Opa, tô por aqui, cara, vamos ver se deu uma melhoradinha agora, acho que consegui, a galera vai ver uns quadrados brancos por aí, eu acho que deve ter melhorado, cara, eu vou dar uma monitorada aqui, no segundo monitor, enquanto isso, não consegui acompanhar muito, tentou fazer uma passada aqui, o jogador Eric tentou matar alguma coisa, a gente vê quantidade de trabalhadores aí que o Barba comentou mortos do jogador Eric, matou 17 trabalhadores contra 14 de seu adversário, e caramba, Barba, eu não consegui acompanhar muito bem o jogo nesses últimos dois minutos, cara, mas... Basicamente foi o seguinte, o jogador Shan tentou atacar, conseguiu, né, ser efetivo lá na porta do jogador Eric, e aí entrou, só que depois o contra-ataque do Eric foi muito forte, mas pra ganhar um tempo, o jogador Shan foi lá e mandou um monte de zerginho de um run by, e matou muito trabalhador, o bom é que o ataque do Eric foi muito forte, e aí ele devolveu o número de trabalhadores mortos, por isso que ele ainda tá no jogo. Pois é, cara, o Eric continua no jogo, continua bem, a gente vê que a terceira base do Eric... Não, ele tá muito... isso, ele tá muito bem mesmo, bem lembrado. A terceira base do Eric já tá em produção, cara, enquanto a terceira base do Shan ainda sequer fez menção de fazer essa terceira base, ele tem... o Eric tem zerginhos aqui num dos posicionamentos de possível terceira base posicionados, então, se ele movimentar um zangão, o Eric vai saber, só que esse timing aqui de terceira base, falando de economia aqui pro jogador Eric, já tá muito na frente, né, cara, já tá com praticamente metade da expansão pronta, enquanto o adversário ainda vai... tá numa economia bem, bem ralinha, né? Não, inclusive o Eric pegou o trabalhador que vinha fazer a terceira, que tá já, já passou do timing ainda da terceira, do jogador Shan, o problema é que o Eric, ele conseguiu devolver o prejuízo econômico que tomou, deu um prejuízo ainda maior econômico no adversário, e ainda ficou pressionando, ou seja, enquanto o Eric ficava pressionando, ele tirava a terceira dele, e não deixava o adversário tirar a terceira, e sequer sair da segunda base, cara. Tá um jogão, e tá na mão do Eric. Ok, cancelou aqui, não rolou, não rolou a terceira. Pois é, cara, as terceiras bases aqui continuam, não conseguem, a terceira base do Eric tá ficando pronta nesse exato momento, cara, tô dando uma rolhadinha aqui, parece que a String tá dando umas travadas, cara, mas não tenho certeza. Deixa eu tentar arrumar mais uma configuração aqui rapidamente. Ok, então continua a movimentação aqui do Eric, vem com as baratas pelo meio, dá uma dividida, agora junta com o Zerg Nidius, vamos ver se ele vai tentar ir com tudo pra ele, a movimentação, na verdade, o posicionamento pra ele tá tranquilo, porque passou o Zerg Nidius, e agora o Shansi tá numa situação muito complicada, porque se ele opta por defender lá o Zerg Nidius, ele perde a terceira, e perdendo a terceira é a única chance que ele tem pra voltar pro jogo, enquanto isso, o número de trabalhadores continua caindo, três, quatro, e vai perder a terceira, nossa, ele, ó, ele não sabe o que ele faz. Nossa, e também não cancelou, não cancelou a terceira aqui, já foram 29 trabalhadores. Pois é, só nesse último ataque ali foram 11 trabalhadores perdidos aí pro jogador Xan, a contagem total de trabalhadores é 34 contra 42, isso que a gente nem tá falando que o Eric já tem a terceira base pronta, caramba, é a GG, barba, é a GG a vitória do Eric, nem esperou, não quis nem saber. É, que jogou bonito, cara, jogou bonito, porque é o seguinte...